Nilson Souza Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e te abraçar Menina, não sei te esquecer, eu preciso te ver, eu quero te encontrar Será que você esqueceu de mim? Menina, por favor, não me deixe sofrer tanto assim Sem você a meu lado, meu amor aqui é tão lindo Sem você a meu lado, meu amor aqui é tão lindo Nilson Souza, em ritmo de arrocha Faço noites acordado com tanto desejo querendo te ver Até no cigarro que fumo na fumaça dele só veio você Faço noites acordado com tanto desejo querendo te ver Até no cigarro que fumo na fumaça dele só veio você Trancado nesse quarto de motel Louco querendo deixar os seus lábios de mel Quando estou ao seu lado, meu amor, eu me sinto no céu Quando estou ao seu lado, meu amor, eu me sinto no céu Quando estou ao seu lado, meu amor, eu me sinto no céu Quando estou ao seu lado, meu amor, eu me sinto no céu Eu me sinto no céu